olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 152 esse ponto é múltiplo de 8 mais um então primeiramente vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 mais 8 tá lá no final eu acrescento mais uma correntinha então aqui eu vou fazer uma correntinha para virar tá aqui vou fazer um ponto baixo uma correntinha popular 123 aqui na quarta correntinha vou fazer um leque tá e um ponto alto 23 pontos altos uma duas três correntinhas novamente mais três pontos altos aqui 2 e 3 uma correntinha popular aqui ó 123 aqui na quarta correntinha vou repetir o ponto baixo uma correntinha 123 aqui na quarta correntinha eu repito meu leque tá um ponto alto 233 correntinhas e novamente mais três pontos altos 123 uma correntinha de espaço aí eu conto 123 aqui na quarta um ponto baixo aí eu repito novamente ok mesma forma que eu começo eu termino tá fazendo uma correntinha e o ponto baixo aqui 123 correntinha de espaço aqui no meio do leque um ponto baixo 3 correntinhas e novamente um ponto baixo 2 correntinhas de espaço aqui no ponto baixo vou fazer um ponto p e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto 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 e um ponto baixo 2 correntinhas e aqui no ponto baixo e um ponto alto 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 que eu repito novamente um ponto baixo 3 correntinhas e o ponto baixo para terminar eu faço duas correntes aqui no ponto baixo eu vou fazer dois pontos altos 1 e 2 ok aqui faço uma duas três quatro correntinhas eu viro aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha bem aqui na argolinha faço um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto ver eu faço meu leque três pontos altos três correntinhas e três pontos altos 123 uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo uma correntinha no ponto ver o meu leque tá aqui pra terminar eu fiz aqui o ponto baixo na argolinha uma correntinha eu venho aqui no último ponto e vou fazer aqui ó metade do meu leque que é três pontos altos faço uma correntinha e um ponto alto ok a próxima carreira eu faço uma correntinha viro aqui no mesmo lugar um ponto baixo aqui no espaço onde tem uma correntinha vou fazer um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo eu faço meu ponto ver de um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas aqui eu vou repetir o ponto baixo com as três correntinhas e aqui o ponto baixo novamente ok da mesma forma que eu começo eu termino duas correntinhas aqui no espaço faço um ponto baixo tá 12 aqui na terceira correntinha contei de baixo para cima tá termino com um ponto baixo agora é só repetir a primeira carreira esta tá uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto ver eu faço meu leque tá de três pontos altos três correntinhas e três pontos altos aqui um dois e três uma correntinha de espaço na argolinha ponto baixo uma correntinha no ponto ver novamente o meu leque tá bom se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau beijos tchau